Sensacional Sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Vou embejando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda até uma pulsa Vem deslizando, vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede, vai, não para não, meu bem Vem sentando, gostou seu pro pai E vem jogando de ladinho, calma Vem deslizando, vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede, vai, não para não, meu bem Vem sentando, gostou seu pro pai Vem deslizando, vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede, vai, não para não, meu bem Vem sentando, gostou seu pro pai Vem deslizando, vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede, vai, não para não, meu bem Vem sentando, gostou seu pro pai Vem, ela me pede, vai, não para não, meu bem Obrigado.